Olha essa cena, me diz se vale a pena comentar 10 minutos inteiros disso Fala aí amigos jurássicos, hoje nós vamos falar sobre acampamento jurássico quinta temporada E também de alguns brinquedos que foram revelados barra vazados de jurássicos de domínio Que são bonitinhos até, mas mostram esse Giganotossauro que mais parece uma versão paraguai de algum Godzilla E os outros bonequinhos que estão bonitinhos, vai, o Teresinossauro que está com uma coloração diferente na cara Então sou até mesmo a linha de Hot Wheels do Jurássico de Domínio Sim, não é zoeira, não é meme, isso é real e eu ia comprar só sacanagem Mas falando do trailer em si, ah cara, é tão foda-se, eu sei, dá pra ver que eu tô desanimado Mas é porque realmente cara, é tão foda-se, sabe Tipo, o desenho começou muito bem cara, e na terceira temporada era incrível Aí chegou a quarta, cagou legal Agora a quinta, parece que, meu Deus Tem a aparição de alguns dinossauros que aparecem, aparecem alguns dinossauros de volta Os campistas correndo, mercenários e pá Parece uma cena que eles estão piscando um barba-sol O pessoal fala que o mesmo barba-sol do primeiro filme Talvez seja, talvez não seja, eu não sei, vai saber né cara A gente também, pelo jeito, pelo menos uma coisa que eu espero que vai acontecer É que vai ter um desenvolvimento maior em relação do pai do Kenji e da sua relação com ele E também dos planos da Manta Corp em si Os campistas vão obviamente tentar sabotar os planos deles Aparece também uma cena em que eles estão sendo perseguidos por um robô dinossauro humano Ui, que legal, é tão maneiro aquelas máquinas Ah, porque a franquia precisa inovar Ah, porque tecnologia em Jurassic World não é anormal Ah, com todo respeito, mas foda-se E o final do trailer é o estopim de tudo A gente tem os humanos aí, literalmente lado a lado Com todos os vilões, entre aspas, das temporadas anteriores de Jurassic World E olha essa cena, cara, isso é ridículo, a um ponto gigantescamente ridículo do caramba Olha, parece que eles são robôs, nem parece que são seres vivos, que são animais Até o tiranossauro ele aparece sendo controlado pelos drones, sabe Então tipo, meu Deus, olha pra onde a franquia foi, cara Ultimamente eu tô meio desanimado com o filme Jurassic World em si, sabe Tipo, eles já eram não muito bons Mas eu tinha esperanças, vai Mas foi tudo quebrado, né Podem me chamar de hater, podem me chamar de fresco, de otário Me chamem do que quiser, eu tô nem aí também, cara Mas na minha opinião, cara, Jurassic World Principalmente os últimos filmes e séries Cagaram legal o que era pra ser a franquia, sabe Que era sobre literalmente animais e como eles sofriam na mão dos humanos E como a natureza é imprevisível e pá E agora virou uma franquia de robozinho, dinossauro e pá Realmente, espero que porra nenhuma dessa série seja adaptada pra Domínio Talvez eu esteja falando aqui agressivamente Mas talvez não É isso, cara Realmente, tô nem aí pra Campamento Jurássico Não vou comentar porra nenhuma animais Eu só vou comentar quando eu lançar a série Daí eu faço a minha crítica Eu não vou falar mais nada dessa série Tô indo tomar no cu Série chata pra caralho Ficou agora, a vacaio legal Se você assistiu o vídeo até aqui E escutou todas as minhas reclamações que eu tinha pra reclamar Deixe a hashtag Mas que bosta Bom, é isso Não tem nada a declarar Ah, aí o touro voltou Nossa, o touro voltou E olha só que alegria, né Nem parecia forçado o Ben ter matado ele, entre aspas Então é isso Que é o Força Seja com você sempre E tchau